Fala galera, tudo bem? Hoje estamos na cidade de Lima Campos para filmar as melhores imagens para vocês. Antes de iniciar, gostaria de mandar um alô para seu ilto fotógrafo em São Luís Gonzaga, um abraço para Chico Leitoa no Bairro Novo e alô para Capial no Bairro Novo. Abraço para todos os nossos inscritos nas cidades de Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Santo Inês, Coroatá, Zé Doca, Pedreiras, Trisidela do Vale, Brejo, São Luís, Pio Doze e todos que acompanham o canal. E um grande alô para Zeca Maleão em Pedreiras. Galera, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então vamos lá. Lima Campos é o município brasileiro do estado do Maranhão. Situa-se no centro do estado, na região do Médio Mearim. Ex-município de Pedreiras, teve sua emancipação política elevada à categoria de município em 15 de janeiro de 1962, amparada pela lei no 2180, de 31 de dezembro de 1961. Sua população estimada em 2009 era de 11.794 habitantes. Faz fronteiras com as cidades de Pedreiras e Peritoró e localiza-se a 48 quilômetros de uma das maiores fontes de gás natural do mundo, ainda em exploração. localizada em Capinzal do Norte, em Má. Histórico. No ano de 1931, a natureza mais uma vez mostrava sua face impiedosa para o nordeste brasileiro. A magra safra da agricultura de subsistência dos colonos resumia-se em uma colheita de aproximadamente 5% do total cultivado, restando apenas esperanças para dias melhores com a possibilidade de chuvas em 1932. Corria o mês de maio de 1932 e, antes que se concretizasse a compra das terras, já aportava em São Luís o navio Rodrigues Alves, trazendo a primeira leva de retirantes. O interventor mandou 8 contos de réis como pagamento da primeira parcela dos 11 que haviam custado as terras de Santa Amália. A colônia foi instalada, porém, faltava muito a ser feito. Uma das medidas postas imediatamente em prática foi a divisão das terras em lotes de 25 hectares para serem doados aos colonos. Foi necessária a presença de um engenheiro civil para se encarregar do trabalho. Foi então que veio aquele que mais tarde daria o nome à colônia. O Dr. Lima Campos, encarregado de desenhar a planta de como ficaria disposto cada lote. Terminando o serviço de agrimensura, a terra formava 220 lotes, dos quais foram retirados seis para a sede da colônia, que alguns moradores já arriscavam dar um nome. Colônia Lima Campos. Em 1944, a administração da colônia resolveu concretizar o velho sonho da construção do açude, que ficou pronto e foi um bem incalculável. Hoje, o açude é um dos principais pontos turísticos, conhecido como Ilha Tour, um complexo aquático com uma porção de terra no centro ligada a uma ponte para dar acesso à população, muitas vezes até usado em eventos. Galera, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui, curtam o vídeo e deixem o like para ajudar a gente a continuar a fazer mais vídeos assim. Grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!